Kiko está engatinhando pelo chão do pátio, procurando algo. Chiquinha chega! Escuta, Kiko. O que está procurando? É um cruzado que eu perdi. Você perdeu um cruzado? Sim, Chiquinha. Se você encontrar, você me devolve? Sim, claro, Kiko. Não se preocupe com isso. Bom, eu vou acreditar em você. Pode acreditar. Kiko sai e Chiquinha fica procurando a moeda que ele perdeu. Chaves chega equilibrando uma vassoura com a mão. Chaves tropeça em Chiquinha e cai no chão. Tinha que ser o Chaves do oito. Por que não olha por onde anda, hein? Agora sim. Vou te mostrar. Não, não, não. Chaves sai correndo atrás de Chiquinha. Ele vai dar um soco nela, mas acerta seu madruga. Tinha que ser o Chaves. Seu madruga dá um cascudo em Chaves. Escuta, papai. Vem aqui. Onde o senhor vai? Vou até a esquina buscar um jornal. Olha, o senhor me compra uma revista de quadrinhos? Tá, filhinha. Pode ser dessa aqui. Chiquinha mostra algumas revistas. Uma dessa aqui. É só isso? É. Chaves vê uma moeda no chão. Ah, não. Ele abaixa para pegar e seu madruga tropeça nele. O Chaves de novo. O Chaves de novo. Tinha que ser o Chaves... Seu madruga dá um cascudo em Chaves. E da próxima vez que me aprontar outra dessas, eu te dou em dobro. Senhor, eu só me agachei para pegar este cruzado aqui. Não é do senhor? Não, senhor. Seu madruga sai e Chiquinha vai até Chaves. Chaves, será que por um acaso você não viu um cruzado que eu perdi? Você perdeu um cruzado? Sim, e foi por aqui que eu perdi. Ele é redondinho, prateado como prata. Sim, eu encontrei. Ai, obrigada, Chaves. Olha, espera. Ai, 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 o que foi? O que foi? Você me devia a um cruzado. Eu? Do quê? Porque apostamos no futebol. Eu apostei na Ponte Preta e você no Palmeiras. Você deu dois gols de lambuja. E daí, a Ponte Preta ganhou de três gols porque o jogo foi de quatro a um. Ai, você não sabe fazer conta, Chaves? Vamos ver, quantos gols marcou o Palmeiras? Um só. E os dois gols de lambuja? Três, mas a Ponte Preta enfiou quatro. Menos os dois de lambuja? Quanto dá? Me deve o cruzado, hein? Ai, Chaves, como você é... Chaves não entende nada. Kiko chega. Você encontrou meu cruzado? Eu? Ai, não. Kiko. E o que você tem aí na mão? Dedos. E nos dedos? Unhas. E nas unhas, sujeira. E na sujeira, micróbios. Quer que eu continue? Mentira! Mentira! Deslavada da sua invencionice! Se não me devolver esse cruzado, eu te pego e... Sim? Porque você só briga com mulheres. Por quê? Por quê? Por que você não se mete com o Chaves do oito? Ah, porque... Porque o Chaves tem oito anos e eu acabei de completar sete. Ouviu só? Ouviu só? O quê? Ele disse que te bate, que te arrebenta com a cara e que você tem um medo dele que se pela e que vai te dar uma surra danada. É mentira, Chaves! Eu não falei nada... Chaves vai bater em Kiko, mas acerta o seu Madruga que vem chegando. Não me digam, eu adivinho. Foi o Chaves. Seu Madruga dá um cascudo nele. Paizinho, deixa que eu ajeito os seus jornais, meu amor. Obrigado. Obrigado. Eu venho. Obrigado. Obrigado. Venha, Paizinho. Sabe de uma coisa, Chaves? A Chiquinha achou o meu cruzado e não quis me entregar. Era seu dinheiro? Era meu, Chavinho. Olha, Chaves, se você tirar dela esse cruzado, eu te dou ele. Fica pra você. Ah, legal. Chiquinha. Olha, Chaves, por acaso você sabe como se chama um animalzinho negro que caminha pelo chão e que tem oito patinhas? Claro, é a formiga. Que te bate na barriga. Chiquinha dá um soco na barriga de Chaves. Chaves vai até Kiko. Ela perguntou qual era o animalzinho de oito patinhas. A formiga que te bate na barriga. Ah, Chaves, volta lá e pergunta pra ela. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? Ora, beija a flor. Que te acerta o cheirador. Kiko dá um soco no nariz de Chaves. Não, Chaves, não, Chaves. Não, Chaves, fique calmo. Eu ensinei o que você deve perguntar para Chiquinha. Ah, vou perguntar isso pra ela? É isso aí. Chaves vai até Chiquinha. Ora, Chiquinha. Chiquinha. Eu? Mas escuta. Espera só um pouquinho. E volta até o Kiko. Kiko dá um soco no nariz de Chaves. Ah, Chaves. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? O beija-flor. Que te acerta o cheirador. Kiko lhe dá outro soco no nariz. Não, Chaves, não. Essa é a pergunta que você tem que fazer para Chiquinha. Ele vai até Chiquinha novamente. Olha, Chiquinha. O que foi, Chaves? Você por acaso sabe qual é o passarinho que tira a flor do mel? Pois o próprio nome está dizendo, Chaves. É Papa Mel. Não, 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 filhinha. É abelha ou marimbondo. E ao contrário, eles tiram o mel da flor. Está vendo? Ora, qualquer um pode se enganar. Isso acontece até nas melhores famílias, não é? Chiquinha, eu quero que me diga outro animalzinho que também come mel. Ah, o elefante. Que te... Não, o elefante não sabe voar. Eu estou falando do elefante Dumbo. Outro. Eu disse outro animal que também come mel. E qual é? O beija-flor. Que te acerta o cheirador. Chiquinha dá um soco no nariz de Chaves, que vai até Kiko chorando. O que foi, Chaves? O que eu... Já passou, Chaves, já passou. O que foi? O beija-flor pegou de novo o meu cheirador. Chaves, é que você é muito tonto. É mais tonto que eu. Agora pergunta para ela, presta atenção. Agora pergunta para ela qual é a esposa do ganso. Não, era a gança. Ah, que te bate na pança. Kiko dá um soco na barriga de Chaves. Não, não, Chaves. Não, não. Calma. Calma, Chaves. Calma. Pergunta isso para Chiquinha. Vai lá e pergunta. Então pergunta para ela. Se a esposa do ganso é a gança. Qual é a esposa do ganso? Que bate na pança. Isso mesmo. Vai lá. Não vai dizer para ela, hein. Não, pode deixar. E Chaves vai até Chiquinha. Olha, Chiquinha. Chiquinha, você sabe qual é a esposa do ganso? Não é a formiga? Qual formiga? A que te bate na barriga. Chaves leva outro soco. Eu já te disse, Chiquinha. Eu já te avisei. Seu Madruga chega e pega Chiquinha pelos cabelos. Calma pra dentro. Depressa. Não. Vai. Não. Não. Você devia se envergonhar. Vem, aqui está um cruzado. Obrigado, senhor. Está bem, Chaves. Outro para você. Toma. Obrigado, senhor. De nada. Diga. O senhor bateu na Chiquinha? Pois é, Chaves. É que às vezes é necessário. Claro. Vem aqui, Chaves. Se você sabe qual é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. É que às vezes é o animal que bate nos seus filhinhos. Tchau, tchau.